Fala galera, aqui o Carcará mais uma vez, ensinando pra vocês o macaquinho de uma forma muito fácil. Se liga de como vocês vão aprender rápido e prático esse floreio, tá bom? Acompanha aí o vídeo. Bom, nesse floreio, a primeira parte importante de você pegar, beleza? É você trabalhar a sua coluna, como se você faz a entrada pra uma ponte, ó. Fui, pra fazer o macaquinho, vou fazer a entrada pra ponte, ó. Fui, entrei e sai, beleza? E isso você faz por dois lados, pra saber qual é o lado que faz o macaquinho. Fui, fui, entrei e sai. Essa parte é importante, você trabalhar a sua parte da lombar aí, tá bom? Segundo passo, é você fazer a jogada. Apoiou a mão no chão, inclina seu corpo. Pra frente, jogou, joga as duas pernas pra cima. Incrindo seu corpo pra frente, voltou, coxou os seus dois pra cima. Você vai desequilibrar, mas essa é a parte inicial do macaque. Terceiro passo importante, é você já fazer ele, jogando, tem que fazer uma estrelinha. Um a u, ó. Tô aqui, com o meu corpo pra frente. Aí eu posso fazer a jogada em pé. Tô em pé, abaixo, jogo. Novamente. Tô em pé, abaixo, jogo. E depois, você vai fazendo, colocando o ombro, por trás, pra não sair mais reto, ó. Beleza? Você pode cair com uma perna, com duas, super fácil. Fazendo isso. Até ele ficar reto. Aqui, ó. Beleza? É isso aí. Tutorial do macaquinho. Espero que tenha gostado. Valeu, família. Tchau, tchau, tchau.